O Universo é um mistério e ele sempre nos desperta uma curiosidadezinha. Usamos um telescópio para enxergar além do que já conseguimos, mas há muito mais do que imaginamos para ver e saber sobre o espaço. Na natureza, os fenômenos se manifestam em vários comprimentos de onda e tipos de luz, e que muitas não enxergamos. Uma delas é o objeto da radioastronomia, uma análise sobre o espaço em ondas de rádio. E na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, o estudo dessa área da astronomia começou com uma ideia de um acadêmico em tentar construir um radiotelescópio com o uso de antenas de telecomunicações. Aquelas dos telhados das casas e que não estejam mais em uso. E junto com a ideia, veio o Laboratório de Radioastronomia Amadora da UFMS. Eu já conhecia a ciência da radioastronomia, que ela se dedica a estudar o espaço em ondas de rádio. Mas eu fiquei na dúvida no primeiro momento, será que é possível a gente utilizar esses equipamentos, essa tecnologia que está subutilizada na sociedade, para fazer algum estudo de monitoramento? Essa foi a motivação inicial. Aí eu consegui uma antena, e daí a gente começou a estudar com os colegas como é que a gente ia desenvolver um sistema para fazê-la funcionar. Com a antena que o Renan conseguiu, foi possível mesmo montar um radiotelescópio. E essa estrutura aqui foi usada para concluir a primeira fase de um dos projetos do laboratório, que era conseguir captar a energia emitida pelo Sol em ondas de rádio. Agora, o próximo passo é tentar construir uma base móvel para a antena, para acompanhar o movimento do Sol e monitorá-lo. Com a antena motorizada, a gente vai poder fazer imagens do céu, ou seja, fazer varreduras, fazer imagens em 2D. Porque até o momento a gente só consegue pegar um sinal de uma dimensão, a princípio. A gente quer tentar fazer fotos mesmo. Num primeiro momento ela não vai ter resolução para observar algum astro além do Sol. A gente consegue pegar o Sol e a Lua. Essa é uma das contribuições que a radioastronomia traz para a sociedade. O estudo e o monitoramento do clima espacial. Segundo o Renan, já existem no mundo projetos desenvolvidos na área que ajudam a proteger satélites e redes de transmissão de energia elétrica. O Sol, a cada cerca de 11 anos, ele tem períodos que ele emite mais radiação. Ele emite uma energia que interfere em satélites, nas telecomunicações e causa risco para a transmissão de energia elétrica. Pode ocasionar blackouts, que podem gerar muitas perdas. Como a gente já tem registros no século XX, de blackouts que aconteceram devido à incapacidade das redes estarem preparadas para esses eventos. Então, hoje, é desenvolvido um monitoramento do Sol para tentar se preparar para esses eventos. Para impedir que, por exemplo, o sistema de GPS sofra um colapso ou a internet mesmo caia, de repente. Com o projeto, Renan e os integrantes do laboratório conseguiram enxergar parte do universo em ondas e também demonstrar que no espaço há muito mais do que a gente pensa. Mas a radioastronomia é uma coisa que não é muito popular. Então, num primeiro momento, a gente queria aprender essa tecnologia e também usar ela para fazer demonstrações para as pessoas. Mostrar que é possível captar sinais do Sol e mostrar que o Sol não é útil para a gente apenas na luz que ilumina a Terra, mas ele emite muita energia, que causa interferências em rádio. E essa energia é maior do que a gente pensa normalmente. a gente tem muita coisa. Legenda Adriana Zanotto